Como é que você gostou do vídeo e gostou do comentário? Se você critica a sua sugestão em Roma, se inscreva no botão de notificação para receber uma boa informação com o Luciano. O CNRT declara que o CNRT faz facilidade e isolamento em Veracruz não é o governo anterior à culpa. Chefe de bancada do CNRT, Duarte Nunes, receita a declaração de bancada ao governo quando há problemas de facilidade e o isolamento em Veracruz não é o suficiente, com o oxígeno e facilidade saudável e com a proteína pessoal da saúde para atendimento do paciente com a covid-19 o suficiente no governo anterior à sala. Duarte Nunes, atenta. A situação é muito importante para a gestão da DIAG. Você nunca reconhece que tem sala. Você conhece sala, você não tem sala. Você não tem sala. Você não tem sala e a aula. Você não tem sala, eu não tenho. Você não tem sala, eu não tenho. E agora já é muito importante. Então o senhor, o senhor covid-19 encontrava. O governo anterior, antes de covid-19 politician Facilidades para a Covid, agora está doomba, oi pá, por amor de Deus pá. Então, quando o gentleman, ele é um gentleman, ele é dignidade, ele é o salão. Salão, reconheçam o salão. Ele não pode tirar a minha roupa para a minha larga. Ele é criticado assim de salão, ele é o salão. Agora, ele ainda não pode tirar a minha mão. O alto de rejuízo está a ser a redução da lei. O alto de rejuízo está a ser a redução da lei e a categoria transferência pública nebe executa ona to com tolo nulo resenhida, use orçamento alocado to com o alo nulo resenhida. Tu ir quedem bens no serviço, executa ona to com nem nulo resenhito, use orçamento alocado to com atos idarecim. Enquanto capital menor, executa ona rihun atos nem resen, use orçamento alocado to com tolo nulo resenhito. No capital desenvolvimento, executa ona rihun atos hito resen, use orçamento alocado to com o alo resenhida. Lepordina de Carvalho e Lugayo, Yemen.